1, 2, 3, 4 Acoci o amor Acoci o Deferi Acoci o Marimar At ako si Joby And we are The Rocketer Squad And welcome to our first vlog Okay so mga kalaketeras at raketeras Actually first time namin gagawin to Nagsanibwersa ang apat Yung mga full of energy Actually magkakaibigan kami So napagisipan namin Na magkaroon ng vlog Okay So gusto rin bang kasama kami sa vlog nyo? Hindi Okay so For our first vlog Ano ba ang gagawin natin? Okay sorry Sorry Okay na nga Okay na nga Ayun Ayun Kawan na nang sabi Okay 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 Siyempre Isang bugsak ng palakpakan Taya dyan Siyempre wala pa kami pang bilhin ng mga eh Background, background Kamilya yung nga Kamilya yung pangbackrog Kami yung papalakpak Also meron na kami piniprepare We piniprepare kanina pa It's a seven second challenge Yung first vlog namin Seven second challenge O seven seconds ha Alam mo kayon Yes Ilang Ilang segundo sa isang minuto 10 minutes 10 minutes . . . . . . . Nós temos uma... Uma baguagem! Primeiro, nós temos um propósito! Obrigado, Shopee! Peração! Peração! Então, esse é o baguagem. Nós temos um papel que fazemos. E nós vamos fazer aqui em 7 segundos. Sim, temos um timer. Temer! Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Então, nós temos 8 desafios aqui. Nós temos um último desafio. So, nós vamos fazer isso. Nós temos um desafio aqui. Porque, se não desafio, cumpando... Tocando, ARAPAL한, Nós temos um desafio. Então, nós temos um desafio. Vamos lidar com o novo falso do tagalês. Nós temos um desafio. Nós temos um desafio e isso aqui. Então você tem um desafio aqui. Então, vocês tem um desafio até em 7 segundos. Então, os meus desafio da viewers. Nós nos tiverem a ver como fazemos, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou começar agora... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lompia, eu não confio. Lompia. Lompia. O que? O que é o que é que é que é Omar? Você está pronto? Você está pronto? Você não está pronto a Lompia? O que é que é que é Omar? Diz como é que é que eu estou aqui? . 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 Tô! Tô! Você está bem ligado. Nós temos um palakpakan. Tchau! O que é isso? O que é isso? Tchau, não tem o blush, não tem o highlight. Você ainda tem a nossa linha? O que é o que é? O que é o que é? Ok. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você não tinha certeza. Non, porque é issoico. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Javi? Eu espero mais. Não, não se eu vei que achei mais. Não, não. Não, eu vou ver com você. Por favor. Você vê o Milo? Oh, isso! Milo! Ok! Então, eu quero dizer que o Milo! Milo, todos os dias! Então, vamos lá no meu background, nós também a gente vai ficar com! Ok! Vamos lá no Milo! 7 segundos! Tchau! 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 1... 2... 3... 4... 5... 3... 7... Ele não tem fazer! Então, porque ele não tem o fazer! Tem um... Desculpa! Henro! Tem uma família! Desculpa! Tchau! 1... 2... 3... 3.. 3... 6... 4... 5... Não. Não! É! 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 Oh! Oh! Oi! Para dar uma espécie de alino! Como aqui é! Ah... Não. Bato, bato, bato. Bato, bato. Bato, bato, bato. Bato, bato. Bato, bato, peat. Bato, bato, peat. Oh, táalo se. Sponsor banh, money!! Ito ganho de dar. Oh meu Deus! A qual é isso? O que é isso? Aaaaah! 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 Ah, olha! Aaaaah! 3 Go Get some help 1 2 5 3 2 1 6 4 5 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 6 6 6 7 8 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 11 12 12 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 1 2 3 1 2 3 5 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 O que é isso? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.